O homem que mordeu o cão Título deste episódio Nananananana Tomate O que é isso? É o título deste episódio Gostei Bom, como se percebeu pelo título Isto hoje vai entrar por caminhos um bocadinho estranhos E por isso eu proponho que Comecemos por fazer a caminha com algo bonito E eterno, antes de irmos Para a estupidez Pode ser? Claro Matt Macmillan, americano Foi pai, há um ano E durante o primeiro ano de vida do seu filho Matt passou o tempo a gravar Os sons que o seu filho bebê fazia E ao fim de um ano Ele tinha uma coleção que, percebeu ele Continha sons em todos os tons E em todas as notas da escala musical E foi então que ele fez O que qualquer pessoa de bom senso faria Com esses sons do seu pequenito Ele cortou e colou os sons do filho Sem os alterar, ele frisa bem Não alterou nada Eles estão tal e qual como saíram Das cordas vocais do bebê De modo a construir aquela Que para mim É a versão definitiva Do clássico imortal dos ACDC Thunderstruck Senhoras e senhores É ansiosa de ouvir isso Vamos ouvir Thunderstruck dos ACDC Totalmente construído Com os sons Do primeiro ano de vida De um bebê Isto ainda é só ele a mostrar os sons Está que está a crescer Estou deliciado com isto Mesmo como viu o pequeno Pequisto de Thunder O que é isso? Reparem, há pessoas que fazem álbuns de fotografias E depois outras fazem este tipo de coisa Eu acho que é uma bela recordação para a criança É maravilhoso É bem fofo E agora conseguimos fofura Há paciência, há paciência tremenda disto Isto foi a parte fofinha Agora conseguimos fofura Penso que estamos prontos para o que vem a seguir Eu não sei se... Não há highway to hell Ainda não, ainda não Pode ser no segundo ano de vida Bom, eu não sei se vocês estão preparados para o que aqui tenho Eu sei que não estou O TikTok, toda a gente está familiarizada com o TikTok É aquela rede social em que a juventude faz Uma espécie de stories De alguns segundos a fazer cantorias, playbacks E tontaria diversa Eu tenho lá uma conta Que abri aqui uma manhã Lembram-se, e onde eu tentei ser jovem Lembram-se dessa conta Eu e o Vasco fizemos um vídeo maravilhoso De corrida De corrida no corredor da rádio Ao som de... Já não me lembro qual é que era And I ran I ran so far away Depois percebi que já não era jovem Então não publiquei lá mais nada Deixei de acompanhar o que se passa no TikTok Mas o TikTok está nas notícias desde ontem Por uma razão que me parece muito válida Cientificamente válida Tudo começou quando Uma jovem americana Publicou lá um vídeo no TikTok Onde se referia a um estudo científico De 2013 E esse estudo concluía Atenção que isto é incrível Esse estudo concluía que Temos como que uma espécie de papilas gustativas Nos testículos Oi Eu não tenho nada a dizer sobre isso Não Espera aí O Pedro e o Vasco estão a olhar para mim com um ar Como assim? Sinceramente chocado Há um antes e depois desta edição Claro que há Claro que há Lá embaixo Sem dúvida Nós conseguimos saborear coisas Sim Aparentemente os nossos testículos têm a capacidade de detectar sabores O que é incrível é que Tendo em conta todo o tempo em que existem seres humanos Ter sido só em 2013 que alguém descobriu Que os testículos sentem sabores Não é que passemos a vida com comida perto daquela zona Embora tudo seja possível e divertido Aí é Calem-se Mas é incrível como Se isto é verdade Foi preciso a humanidade chegar ao ano de 2013 Para chegar a essa conclusão A questão é que a rapariga largou esta bomba no TikTok E quando se larga uma bomba destas no TikTok Ela não conduz exatamente a debate científico Não Estamos numa coisa chamada TikTok Portanto Minutos depois do vídeo dela Ter começado a espalhar-se E a tornar-se viral Eis que surge um utilizador do TikTok Chamado Alex James E vocês já estão a perceber o que aconteceu O jovem Alex decidiu experimentar Usando um pequeno recipiente com molho de soja Claro que decidi experimentar Antes de ouvirmos o que aconteceu Parece que há artigos na internet Que explicam que as papilas gustativas dos testículos E já agora Também do anos Também há Também há lá Isto é a biologia, senhores São mais sensíveis aos aminoácidos Presentes em produtos como o molho de soja Pedro Ribeiro estava com o microfone fechado Mas disse um pois claro Super acreditável Claro que sim Daí que ele tenha usado um pequeno recipiente de molho de soja Obviamente ele não mostra o procedimento E ainda bem, não é? Mantém a câmera na sua cara Bem como um outro jovem que tentou logo a seguir Essas foram as duas primeiras reações a isto Nós temos a reação deste primeiro jovem O Alex James E a reação de um outro jovem que fez o mesmo E vamos ouvir essas duas reações Que eu considero que é material inspirador São as duas com o molho de soja? As duas com o molho de soja Eles experimentaram I can taste the salt That's ridiculous Bom, isto foi o suficiente para iniciar uma onda no TikTok Demonstrando uma vez mais um possível fim para a humanidade Os homens com os testículos mergulhados em molho de soja São sempre os homens a ter essas ideias E as mulheres provavelmente iniciando relações amorosas com outras mulheres Porque já estão partas disto Olha, Nuno A reação deles era de surpresa Porque estavam de facto Surpresa porque estavam a sentir o sabor Não pode, não pode Cá em baixo Mas então arrancou uma espécie de desafio das papilas gostativas dos testículos na internet Jovens mergulhando as suas joias em taças de molho de soja E fazendo aquilo que os jovens fazem muito hoje em dia na internet E que eu me lembro de fazermos menos quando éramos jovens E que é gritar Eles gritam imenso hoje Mas neste caso Atenção, eu acho plenamente justificado Afinal de contas trata-se de provar saborosos produtos usando os testículos Diz-me só uma coisa, desculpe-me-te, Roberto Os testos que se seguiram Gosto de falar sério Sim, desculpe-me-te Da dignidade que estás a impor nisto Os testos que se seguiram de outros jovens Sim, sim, sim Mantiveram todos os testículos Não, não Mas na soja ou tentaram Soja, soja Só soja O desafio é todo feito à base de soja Ok Eu tenho que dizer-nos o seguinte Não foram gelado baunilha? Não, não, não Não, porque não é suficiente Não tem os tais aminoácidos Ah, exato Eu ontem estava a recolher material para o homem que mordeu o cão E quando eu me cruzei com esta notícia Tenho que confessar Dei por mim a ir à cozinha Não, tu não experimentaste Não, não E colocar um pouco de molho de soja numa taça Felizmente, antes de prosseguir Olhei para mim mesmo Sozinho na minha cozinha Às nove e meia da noite E pensei Com que então é isto que chegou à minha vida? E por isso não fui em frente E ainda bem que não fui Porque começaram a surgir depoimentos de médicos na internet A explicar exatamente o que se passa com os testículos E com as papilas constativas E o que se passa é O nosso corpo tem sensores de gosto Tem variedíssimas zonas Consta que a razão por que temos isso É para efeitos de fertilidade Mas não funcionam da mesma maneira Do que as que temos na língua Ou seja, não é possível sentir sabores Com os testículos O que prova que palermas Como aqueles que ouvimos São mesmo só palermas Por isso, malta que me ouve Que de repente achou giro Como programa para hoje Fazer isto que eles fizeram Não vale a pena Até fiquei capaz de queimar, não é? Seja como for Um dos médicos que deu o seu depoimento Sobre este caso afirmou Ainda assim é mais saudável do que fumar Ah pronto, então Gente assim Vendo por esse prisma A grande questão é que Se é um substituído válido para este vício Socialmente é estranho, não é? Sobretudo quando há tanta gente Em tantas empresas neste país Que a da altura diz Vamos lá fora fumar Vamos lá fora Vamos lá fora em todos os testículos É muito soja É péssimo Além de que exclui as senhoras Embora algumas os tenham maiores Que muitos homens Só que se os testículos reais Dificilmente sentem sabores Agora imaginem os metafóricos Na lei as senhoras não fariam Uma coisa dessas É Imagino a situação que não é Estes dois rapazes Quando vão ao restaurante Chegam à altura da sobremesa E pedem uma pijaninha Sim, sim, sim Olha, eu sei que são nove horas Muito rapidamente Eu queria só prestar homenagem Ao Terry Jones Dos Monty Python Que ontem morreu aos 77 anos E para lá de tudo O que ele me deu com os outros Python Para me inspirar a fazer o que eu faço hoje Eu ainda tive a sorte milagrosa De o conhecer E de jantar com ele em 2007 E eu adorei aquele homem E quero só contar-vos muito rapidamente O que aconteceu no fim desse encontro Ainda não havia iPhones Havia uns telefones Aqueles Nokias Que tinham umas câmaras Muito manhosas E eu no fim Tinha ganho de confiança Com o Terry Jones Tínhamos estado a falar Muito sobre muita coisa E ele disse Epá, eu adorava Adorava que fizéssemos um vídeo Um vídeo juntos Para comprovar este Este momento E para comprovar o que aconteceu E pode ser só um vídeo Em que eu estou a implorar Ao Terry Por um autógrafo Na autobiografia dos Monty Python E eu tinha escrito o prefácio Desse livro E diz o Terry Jones Porquê é que não fazemos o contrário? Porquê é que tu não te sentas aqui? E eu pongo de joelhos Em frente a ti Com o livro na mão A dizer Please, Nuno Sign my book Sign my book E eu disse Isso é a maior É a mais incrível A ideia de sempre Sim E então eu passei O meu telemóvel A uma senhora que estava lá A editora de livros Já não me lembro Mas acho que sim E então fizemos Todo aquele número E eu pus-me Num joelho Em frente ao Terry Jones Aliás Ele pôs-me Com o joelho no chão A estender-me o livro E a dizer Please, não sign my book E eu I don't know Fizemos ali uma rábola Muito gira E pronto E no fim Despedimos-nos E eu me tive num táxi Não conduzia Me tive num táxi Para casa E todo contente Durante a viagem Fui ao telemóvel Para ver o vídeo O que é que acontece? A senhora que pôs a gravar Tinha gravado um segundo Um segundo Não confirmaste logo Não confirmei logo Não confirmei logo A única coisa que se via Nesse vídeo Era o Terry Jones Agachar-se E acabou Agachar-se Por que é que ele está Agachar-se? Podias estar a apanhar Uma coisa do chão Podias estar a apanhar Uma coisa do chão Mas seja como for Esse momento existe Na minha mente Ainda bem E as pessoas podem achar Estás a alderbar E estás a mentir Não quero saber Eu vivi Estava lá Estava lá Aconteceu E portanto O mundo vai sentir A falta deste homem É verdade Mas olha Always look On the bright side of life Eu só quero dizer Sempre que eu faço Uma voz de mulher É no Terry Jones Que eu estou a pensar Porque ele fazia De mulher do Notify Como mais ninguém Exatamente Basta pensar Na Virgin Mandy Exatamente Da vida de Brian Que foi um filme Que ele realizou Para além de entrar no filme He's not the Messiah He's a very naughty boy É isso O homem que mordeu o calo Foi uma oferta FNAC Onde se chega primeiro A todas as novidades Mordeu o calo Comercial